Bem-vindos a mais um PrepCast, o podcast da Prefeitura de Paranavaí. Informação relevante e descolada. Eu sou Américo e covarde, a sua hora vai chegar. Eu sou Mariana, enfermeira, mulher, esposa, filha, mãe e unidas somos mais fortes. Eu sou a Jéssica, eu sou a representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, sou assistente social do CREAS e nenhuma mulher merece viver em violência. Eu sou Fernanda, delegada de polícia. Mulher, liberte-se de tudo que cala a tua voz. Eu sou a Keila, sou jornalista e violência contra a mulher é um problema de todos nós, sim. Eu sou a Maria Inês, professora da Unespar Campos Paranavaí, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, coordenadora do NUC Maria da Penha e é bom lembrar que a violência não constrói a cultura, mas a cultura constrói a violência. Sou Márcia, promotora de justiça e em briga de marido e mulher se mete a colher, sim. É isso aí. Hoje nós vamos falar de um tema sério nesse PrepCast, violência contra a mulher. Fica com a gente, vamos lá. Pessoal, então a gente se reuniu aqui hoje para falar sobre violência contra a mulher. A primeira coisa que eu quero puxar aqui no assunto são os tipos de violência. Muitas pessoas não conhecem a fundo a questão da violência contra a mulher e eu queria que vocês falassem um pouco sobre os tipos de violência. A violência física não é a única forma de agressão à mulher. Existem cinco tipos de agressão previstas na lei Maria da Penha. A física, a psicológica, a moral, a sexual e a patrimonial. Eu penso que a violência moral, muitas mulheres já sofreram em um ou outro nível. Muitas até acho que nem se dão conta disso e ou percebem muito tarde, muito depois que já passou. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar bastante atenta. Como seria na prática essa violência moral? Vou falar agora dentro de um relacionamento. É aquele relacionamento em que você é louca, você não faz nada certo, você, tipo, olha a comida que você fez hoje, você não presta para nada, você é inútil. Então são coisas que vai se plantando ali dentro de um relacionamento e que vai falando diariamente, um dia aqui, um dia ali, até que aquilo, vamos dizer assim, se consolide. São xingamentos, ofender a moral da mulher vai diminuindo ela, pode cometer uma injúria, uma calúnia. Essa violência moral, ela às vezes não é reconhecida como uma violência no relacionamento. Muitas vezes nos nossos atendimentos nós perguntamos quais violências que vocês sofrem, que vocês sofrem. Ela fala assim, não, ele nunca me bateu, mas ele me humilha, ele me xinga, ele fala mal de mim para os vizinhos, ele não deixa eu ter contato com a minha família, não posso ter meu próprio celular, ele não deixa eu usar meu dinheiro. Então essas são formas de violência também, não só a física, que é aquela que deixa marcas expostas, mas essas outras, elas são tipificadas na lei Maria da Penha e são passíveis de serem denunciadas, inclusive. E chega uma hora que a mulher começa a acreditar realmente naquilo que ela está ouvindo o tempo todo. Exatamente, ela vai interiorizar essa violência psicológica, por exemplo, ela vai se sentir refém do próprio sentimento, que sem ele, sem esse autor da violência, que ele pode ser um companheiro, um namorado, um marido, ela não vai ser feliz sem ele, que ela prefere, não é que ela prefere, ela vive nesse relacionamento tóxico, mas ela não se apercebe enquanto vítima, que isso é ruim para ela. Vale lembrar da questão da violência sexual com o parceiro também. Exatamente, às vezes elas confundem muito a violência sexual com outra pessoa, mas às vezes sofre violência sexual com o próprio parceiro, dentro do próprio relacionamento. Esse tipo de violência, ele se manifesta na forma de punição criminal. E em Paranavaí, por exemplo, não é a violência física o número maior de ocorrências. O maior caso de ocorrência é a violência psicológica, por meio de ameaças, né? Então, muitos autores da violência, quando chegam à delegacia para serem interrogados, acreditam que não praticaram o crime, porque não agrediram fisicamente a sua companheira, a sua filha, alguém de uma relação doméstica ou familiar. Então, a violência psicológica em números, no município e na comarca, é a que tem maior significância. Com relação à violência sexual, às vezes o parceiro também não acredita que agrediu ela, porque acha que ele tem direito sobre ela. Exato, né? Numa relação, por exemplo, de conviventes, uma relação sexual, quando ela não quer o ato sexual e ele impõe, e ela nega, né? Ou ele pede para que ela assista filmes pornográficos, ou que outras pessoas participem. Ou até mesmo o fato dele impedir que ela possa fazer uma gestação, ou interromper essa gestação, São formas, né? De violência. Que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. O homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define. Tem um tipo de violência que eu desconhecia, fui conhecer hoje, ali me preparando para esse episódio, que é a patrimonial. Exato. E acredito que, como eu, muitas pessoas não fazem ideia, né? E é muito comum a violência patrimonial, independente da condição econômica. O companheiro retém o dinheiro da mulher, destrói, oculta seus bens, não deixa trabalhar, enfim, não deixa ela ter acesso a bens materiais. E ela vai se sentindo uma pessoa excluída. E quando chega na violência física, já teve a soma de quase todos esses outros tipos de violência. E na patrimonial, pelo que eu entendi, é muito ele fazer a cônjuge de refém, né? Através de documentos, através de bens, etc. Nós fizemos um atendimento um dia no CRES, que era uma união estável, né? Uma mulher em uma união estável. E ela falava assim, ah, ele fala para mim que se ele for embora, ele vai ficar, eu vou ficar sem nada, que eu vou passar fome junto com os meus filhos. Eu falei, mas você sabia que você também tem direito a metade dos bens dele nessa união estável? Ela falou assim, não, não sabia. É, exato, do casal. E ela falava assim, ah, eu também tenho direito às coisas que a gente construiu juntos. Eu falei, sim, não é porque você não casou, não se viu, não tem esse registro, que você está livre de sair do relacionamento sem nada. Você vai passar fome? Não, você vai ser protegida. Você tem os equipamentos que podem te auxiliar e te fortalecer. E essa questão, Jéssica, é muito forte até em mulheres que trabalham. Às vezes a mulher trabalha, ela, vamos dizer assim, é a maior provedora da família, mas ela acredita que se se separar ela vai passar fome. Ela não se dá conta, por conta justamente dessa violência psicológica e moral e patrimonial, de que ela é capaz de prover aquela família, porque muitas vezes ela já faz isso. Porque a contribuição muitas vezes é maior é dela. Ela é um filme de ação com vários finais, ela é política aplicada e conversas banais. Se ela tiver muito afim, seja perspicaz, ela nunca vai deixar claro, então entenda os sinais. E um assunto que acredito que esteja completamente amarrado às tipificações, aos tipos de violência contra a mulher, acredito que seja o ciclo da violência. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso também. Esse ciclo, ele vem justamente desse medo, dessa insegurança de não conseguir seguir a vida sozinha e sem esse autor, por dependência financeira, às vezes dependência emocional, né? E ela acaba se tornando refém mesmo. É, porque esse ciclo, ela vai ter um momento de tensão no relacionamento. Essa tensão pode ser uma discussão, ela pode ser um dia gravada pelo uso abusivo de álcool, ou de outras substâncias, ou até mesmo assim, um dia de estresse. Tudo isso vai ser uma justificativa, né? Que a gente sabe que não é justificável. Pra ter atenção, a fase seguinte é a da agressão em si, né? Ela pode ser a física, pode ser qualquer uma das outras. E depois tem a reconciliação, a lua de mel. O que que é isso? É quando a mulher, ele pede, o autor da violência, ele pede desculpas, ele diz que vai mudar, ele promete mudança, fala que foi só aquela vez, ele traz flores. Mas começa a bajular essa mulher pra ela voltar, reconquistar, ele achar que ele vai mudar, que aquela situação foi única, ou que aquela situação jamais vai acontecer novamente. E numa dessas, passado um tempo, pode ser um período curto, pode ser um período longo, de novo, numa outra situação que alavanca uma discussão, tem uma discussão, tem uma agressão, tem a lua de mel, que é a reconciliação, aí tem a tensão, a agressão, é um ciclo mesmo, né? E pra ele ser rompido, são vários fatores que dificultam, né? Não é só porque a mulher gosta de apanhar, não existe isso, né, gente? São vários fatores, a dependência econômica, são... Aí entra o contexto de cada casal, que não é qualquer pessoa que vai conseguir identificar o que tá acontecendo especificamente com aquela relação, são casos diferentes, né? Eu imagino que vocês observem na rotina casos totalmente diferentes. Acabei de pensar realmente isso, porque uma é porque realmente já não acredita em si mesma, a outra é porque se sente dependente financeiramente, ou qualquer... Ou por causa dos filhos, ou por causa da segurança, né? O que a família vai achar, né? Muitas vezes a pessoa pede ajuda uma vez pra família, às vezes a família nega, às vezes a família aceita, mas depois ela se reconcilia e a família não aceita essa reconciliação, e aí a pessoa fica, pô, e agora como é que eu vou pedir ajuda de novo? A minha família não vai, né? Já pedi uma vez e voltei atrás. Então, são várias questões que dificultam essa saída, né, desse ciclo vicioso. Por isso é importante o trabalho da Rede de Atendimento e de Enfrentamento à Violência e o trabalho das equipes multiprofissional, porque ela conta com profissionais de diferentes áreas que estão aptas pra identificar essa violência e pra contribuir pra que ela saia desse ciclo da violência, pra que essa mulher se emancipe, pra que ela tenha a sua vida própria, pra que ela reconquiste a tua autoestima. Uma das questões, a gente tem percebido que às vezes ela chega chorando e nem olha pra nós. E depois de um tempo ela volta com uma maquiagem, um batom, e já é capaz de falar do seu sofrimento. E isso leva as mulheres a se reencontrar e o significado da vida também. Marina, você entrou num tema que nós gostaríamos de falar também, que são os órgãos de defesa, não os órgãos de apoio. E a gente queria, além deste que você comentou, a gente queria entender dos demais, né, o papel deles. E também exemplos estatísticos de como é esse comportamento, né. E às vezes a gente pode acabar descobrindo que o número é muito maior do que a gente imagina, né. Sim, o Brasil hoje, ele é o quinto país que mais comete violência contra mulheres. E no Brasil existe alguns órgãos que atendem essas mulheres e que têm o seu papel. Em grandes metrópoles existe a Casa da Mulher Brasileira, que tem equipes, que tem as varas especializadas. Não é o caso dos municípios menores, como o município de Médio e Porte, que é Paranavaí. Mas aqui nós já temos uma rede, em princípio, que atende essas mulheres e que dá esse suporte. Existe a Delegacia da Mulher, existe as varas da família, né, a vara criminal, que atende o autor da violência e as varas da família. Existe o Núcleo Maria da Penha, que tem o atendimento psicológico, o atendimento social e o atendimento jurídico. O CREAS, que tem essas áreas, o atendimento psicológico, o atendimento social, que é porta de entrada, o centro de referência especializado. A Secretaria de Saúde, é importantíssima a atuação da Secretaria de Saúde no acompanhamento a essas mulheres. E hoje nós temos em Paranavaí a Patrulha Maria da Penha, que tem um papel fundamental. Porque a Patrulha Maria da Penha, ela acompanha as mulheres na medida protetiva e elas vão até lá para saber se esse autor da violência tem se aproximado, se ela vem sofrendo ameaças ou mesmo se ela votou para esse companheiro. E nós nos reunimos uma vez por mês, essa rede, essas instituições, nós nos reunimos uma vez por mês para discutir os casos mais difíceis e buscar a solução conjunta para essas situações de violência. Eu acho que a delegada, a doutora Fernanda, pode falar melhor sobre os índices, sobre as estatísticas aqui em Paranavaí. É, no ano de 2019 até, nós fechamos o último levantamento em setembro, foram 904 ocorrências aqui em Paranavaí, uma média mensal um pouco acima de 100 ocorrências, é um número significativo, se você faz um comparativo com os anos anteriores, no ano passado nós fechamos na casa de 84,5 ocorrências por mês, em 2017 e 2016 nós fechamos com uma média de 70 ocorrências mensais. Então, num período curto, um número elevado de situações, de casos que chegam à delegacia de polícia, isso a gente sempre, eu sempre falo que nós olhamos sobre duas perspectivas, a negativa, que é um retrato objetivo da violência na sociedade, e a positiva é que é um estímulo muito maior para que essas mulheres em situação de violência procurem a rede de proteção, procurem a delegacia, os demais órgãos que compõem a rede e busquem os seus direitos, né, porque hoje há uma divulgação muito maior, você liga a TV, você ouve o disco 180, nas novelas há uma abordagem muito grande, nos telejornais, então há uma divulgação maior que, por consequência, eleva esses números. E o número real ainda pode ser bem maior, né? Ah, exatamente, são subnotificações, né, que as mulheres entram em toda aquela seara de fatores, né, a vergonha, o próprio medo, existem mulheres que estão em relacionamentos há 10, 20 anos e não ainda conseguiram ser fortalecidas, se fortalecerem para registrar uma denúncia, para fazer, né, muitas esperam os filhos crescerem. Isso, né, e tem todos esses fatores que são obstáculos, né, então eles só influenciam as subnotificações. O número real, né, é provavelmente muito maior do que a gente tem. Por exemplo, no CRES, esse ano, nós já fizemos uma média de 50 atendimentos em mulheres em situação de violência, né, e vale também ressaltar que essa mulher, ela pode procurar ajuda, a partir, né, igual a professora Marinense falou, a partir de qualquer meio. Ela pode ir na UBS, ela relatar, ela pode relatar para uma agente de comentário de saúde, onde ela pode relatar no CRES, quando ela for, né, solicitar algum serviço ou participar de algum serviço. Esses órgãos se conversam? Se conversam, exatamente, né, nós fazemos parte dessa rede, né, de proteção e de enfrentamento à violência contra a mulher e nós estamos em frequente contato, né, através de encaminhamentos, até mesmo de ligações, né, olha, tem um caso aqui, vem atender. Nós atendemos, inclusive, casos no ambiente de trabalho da mulher, porque nós não poderíamos acessar a casa dela. Então, a gente tem toda uma forma de tentar fazer uma abordagem segura, uma abordagem sensível, que ela é uma abordagem acolhedora, para que essa mulher se sinta fortalecida, né, para que ela veja que essa situação de violência, ela tem todo um aparato do município, um aparato que a gente está aqui pronto, né, da própria justiça, da delegacia, para a gente atender essa mulher e fazer o enfrentamento dessa violência, com que ela seja fortalecida para romper esse ciclo. Eu já percebi que, embora eu não trabalhe diretamente com a violência contra a mulher, mas eu trabalho com a violência contra a criança. E, via de regra, a violência contra a mulher, ela, né, influencia na criança. Se não há a violência contra a criança, a física tem a psicológica, né, porque a criança vivencia tudo aquilo. E, muitas vezes, a violência contra a mulher é descoberta por conta da violência contra a criança, porque aí vai se investigar um pouquinho mais as causas ali daquela agressão contra a criança e se verifica que também ocorre contra a mulher. E que essa mulher, né, por todos esses mentiros que a gente já falou, não conseguiu ainda se fortalecer o suficiente para denunciar, procurar órgãos, né, para ela própria. Às vezes, ela procura para os filhos. Veja bem, meu bem, sinto lhe informar Que arranjei alguém Pra me confortar Este alguém está Quando você sai E eu só posso crer Pois sem ter você Nestes braços tais A Fernanda estava falando em 900, mais de 900 casos esse ano aí, 100 por mês. Em que porcentagem desses casos as mulheres voltam atrás? Retiram a denúncia ainda? É muito grande essa incidência? É elevada, né? Nós temos hoje uma disciplina que permite a retratação em apenas alguns crimes, né? Se a mulher noticia um crime, por exemplo, de uma lesão corporal, que é uma ofensa à sua integridade física, mesmo que ela manifeste o desejo de interromper o procedimento, ele não é interrompido, né? É a orientação e a determinação do isolador. Porém, se é uma ameaça, que é um crime grave, que a gente vê que tem consequências, que posteriormente se torna uma agressão física e, eventualmente, um feminicídio, ela pode manifestar o seu desejo de não prosseguir com o procedimento criminal e aí nós somos obrigados a encaminhar para o judiciário para que ela se retrate perante o juiz. Então nós temos uma média, não chega nem a metade desses casos que são instaurados em inquéritos policiais, né? Porque depende da manifestação da ofendida. Eu queria colocar um ponto aqui, que é a gente falar um pouco sobre o perfil do agressor e que sinais que a mulher deve perceber para acionar algum desses órgãos, a rede, entende? Que sinais ela pode perceber dentro de casa para ela já se... como se fosse um alerta, né? A violência contra a mulher, ela é uma violência que ela é universal. Ela não atinge classe social, ela não atinge idade, ela não atinge raça, religião, né? Então ela, infelizmente, ela é universal, ela pode estar em todas as casas. E assim, o autor da violência, ele jamais vai ser aquele autor que, num primeiro momento, ele já vai ser agressivo, ele já vai chegar num relacionamento espancando essa mulher, né? Ele vai fazer, por exemplo, fora, para a sociedade, ele é um trabalhador, um homem correto, mas é dentro de casa, ele é outro? Eu li que as mulheres devem desconfiar de relacionamentos que começam muito rápido. Que, digamos assim, que existe um apego ou um relacionamento rápido, em que a pessoa, digamos assim, manifesta um grande amor incondicional e intenso de uma forma rápida. Que essa pessoa pode ser possessiva, controladora e fatalmente agressora, né? Sim, quando a gente fala de fatores, conversando com os dois juízes das varas aqui criminal, eles dizem assim, que 70, 80% dos autores que cometem violência utilizam substância psicoativa, aqui em Paranavaí. 70, 80% dos casos, né? Mas esse não é o único fator e a gente sabe disso. É certo que Paranavaí precisa de mais instituições que atendam também como questão de saúde pública. O uso de droga, o uso de álcool, é necessário que tenha mais instituições. Mas esse não é o único fator. Eu quero lembrar também que nós temos o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher que articula todas essas instituições. Todas essas instituições da rede fazem parte desse conselho, não é? E nós já constatamos, já chegou caso até nós, de mulheres, da alta sociedade e que isso encontra-se totalmente escondido, silenciado, que não chega até a delegacia ou até o fórum. Então, a violência contra mulheres, ela precisa ser descortinada, precisa ser falada. Nós, inclusive, pensamos que isso precisa ser discutido no âmbito das igrejas, com os líderes religiosos e com diferentes lideranças para que, de fato, ela seja combatida. Como disse a colega Keila, ela é responsabilidade de toda a sociedade. Teve um atendimento que nós fizemos no CREAS, que era uma mulher em situação de violência, ela era evangélica, né? E ela sentia muita vergonha, muito medo em fazer denúncia, né? E eu questionei se ela tinha comentado com o pastor, porque ela falou muita questão da religião, né? E eu perguntei se ela tinha conversado com o pastor dela e contado para ela essa violência que ela estava sentindo. Ela falou assim, sim, ele sabe. E ele me orientou a não pedir o divórcio, porque é pecado. Então, veja como é complexo, né? Como esses fatores, eles são obstáculos e são obstáculos recorrentes para que essa mulher não consiga ir adiante, né? Não é só você, vamos denunciar, né? Igual a gente estava falando. Mas a gente tem que fortalecer essa mulher. Porque, por exemplo, de acordo com os dados do cronômetro da violência, enquanto nós estamos aqui discutindo, fazendo essa gravação, tendo esse momento desse passo de papo, né? A cada dois minutos, uma mulher já registrou uma agressão sobre a Lei Maria da Penha. A cada nove minutos, uma mulher é vítima de estupro. Então, assim, são os casos, eles são alarmantes. Quantos casos de feminicídio nós não vimos desse ano no Paraná? Eu acredito que foi uma média de uns 38 casos. Só em até julho, salvo engano, numa matéria que eu vi, de feminicídio no Paraná. Então, assim, a nível de país, né? A nível de Brasil, as mulheres têm medo. E elas têm medo dentro das suas casas, né? Isso a gente não pode permitir. É isso que a gente tem que colocar o dedo na ferida, igual a doutora Márcia falou. Briga de mulher, marido e mulher, nós temos que colocar colher, sim. Porque qual que é o próximo passo de uma mulher que vive em situação de violência? Ela pode ser morta, né? Ela pode sofrer um feminicídio, ela pode ser vítima de feminicídio. Então, nós vemos as nossas mulheres sendo mortas cotidianamente. E vale lembrar que essa mulher, ela pode procurar ajuda através de qualquer órgão. Pode ligar, inclusive, para o CREAS, né? O CREAS está localizado na rua Manuel Ribas, número 135, aqui em Paranavaí. É de fácil acesso. Nós estamos trabalhando de segunda a sexta-feira. E já fizemos vários atendimentos que extrapolaram esse horário de encaminhar mulheres em um hotel para que elas se saiam na situação de violência, né? Enquanto a medida protetiva foi solicitada e vai ter o seu deferimento. Então, assim, nós temos condições de atender essa mulher. Agora, Jéssica, você falou uma questão sobre buscar líderes religiosos. Eu quero lembrar do grande índice de violência cometido, inclusive, pelos líderes religiosos, que hoje a mídia vem divulgando. Então, é importante identificar para quem nós falamos. É importante não se calar, mas é muito importante que essa rede se manifeste e que as mulheres tenham segurança por fazer isso. Porque nós sabemos que um dos casos que ficou nacionalmente conhecido foi o João de Deus, que violentou tantas mulheres, né? Então, assim, hoje é uma questão que precisa ser falada, denunciada, discutida, até porque a violência contra mulheres, ela é mundial e ela ocorre em cada país, dependendo da cultura, de forma diferente. Em alguns países, as meninas ainda têm a mutilação genital. Em outros países, elas precisam se cobrir e não ser vistas. E no Brasil, a violência vem sendo banalizada, a violência vem se tornando comum. Então, é necessário enfrentar essa cultura da violência que cada vez parece que vem ficando naturalizada. E você colocou que o Brasil está em quinto lugar, como um dos países que mais cometem, né? Onde mais se comete violência contra a mulher? Se nós estamos em quinto e nós pensarmos que tem os países árabes, aquela cultura, e outros países extremistas, se nós estamos em quinto é porque a situação é braba, né? Olha, o primeiro lugar é El Salvador, o segundo lugar a Colômbia, o terceiro lugar a Guatemala, o quarto a Rússia e quinto o Brasil. Ou seja, países, alguns subdesenvolvidos, e nós estamos aí nessa rasteira. Então, são índices alarmantes. Estudando e lendo sobre o contexto da violência contra a mulher, eu vi casos em que as mulheres procuram a rede, procuram os órgãos, são ajudadas, auxiliadas, e como você, Jéssica, falou, cada tipo de violência tem, cada tipo de contexto tem um tipo de ação, e aí essa mulher é ajudada da melhor forma possível para o caso dela, e aí na semana seguinte ela está de mão dada. Ela está passeando, ela está viajando, ela está tirando foto junto com o cara. Então, eu queria que vocês contassem algumas histórias e se isso realmente é muito comum. Eu acho, Américo, que essa questão, acho que a gente precisa, além dos órgãos de proteção, a gente precisa de nós, mulheres, como um todo, a gente se ajudar. Tirar, parece que esse estigma de mulher está sempre concorrendo com outra mulher, né? Então, eu acho que isso é muito importante, porque esses tempos eu vi numa notícia, num jornal, qualquer coisa assim, de uma rede que eu achei muito legal, salões de beleza, né? Que é via de regra onde a mulher ali senta, tem um tempo para ela, e às vezes ela fala e desabafa alguma coisa, e muitas das vezes quem atende é outra mulher. Então, se essa outra mulher, né, tiver uma escuta empática, uma escuta de acolhimento, de, olha, né, vamos junto aqui, a gente se abraça e vamos tentar buscar uma ajuda junto. Então, eu acho que isso é muito importante. É você poder contar com a sua vizinha, com a sua colega de trabalho. Então, eu acho que a gente precisa ter essa, o que chamam de sororidade, né? Essa questão de que, não, ela é mulher, ela é igual a mim, talvez ela não sofra, eu não sofra, ou ela não sofra os meus problemas que eu, mas eu consigo me colocar no lugar dela, eu consigo sentir a dor dela, e eu posso, de alguma forma, ajudar. Então, eu acho que isso é muito importante, e sem esse tipo de julgamento, né? Que eu acho muito importante esse julgamento, não ter esse tipo de julgamento. Ah, amanhã está de volta com o cara. Problema, assim, né? Problema dela não, problema nosso também, mas eu acho, assim, que é um direito dela, até o momento em que ela se sentir fortalecida para isso. Então, eu acho, assim, que é muito importante a gente ter essa questão de se ajudar. O Mato Grosso tem um projeto que chama Mãos Empenhadas, que é desenvolvido nos salões de cabeleireiros, no salão de beleza. O Mãos Empenhadas é do Ministério Público, junto com a Rede, e cada salão tem o cartaz, e as cabeleireiras e cabeleireiros que são capacitados para conversar com as mulheres e depois levar os casos para os órgãos de atendimento. É muito interessante lá. E sobre a pergunta que você fez dos casos que as mulheres voltam, é possível lembrar de alguns, sim. Inclusive, de alguns casos, a gente na rede conversa sobre isso, de mulheres que sofreram a tentativa de feminicídio, e o companheiro ainda na prisão, e ela reatou esse relacionamento, e não só ela se casou com esse autor da violência. Existem vários casos que a gente atende e que a gente fala, nossa, e agora? E agora? E aí, ao mesmo tempo, a Patrulha Maria da Penha, que visita essas mulheres, fala, ali existe uma iminência de feminicídio. Se essa situação prevalecer, ela vai morrer. Porque eles acompanham, eles conhecem o autor da violência. Então, veja como é que nós trabalhamos. E aí, é importantíssimo esse trabalho com o autor da violência. Eu fui a Londrina, um evento organizado pelo Ministério Público, em que uma mesa, as mulheres falaram sobre a sua superação, e os homens falaram como eles deixaram de ser o autor da violência. Um jovem falando, mulheres, denunciem. A denúncia da minha ex-companheira me ajudou a me salvar, e a me reconhecer como homem, homem de verdade. Esse trabalho dá resultado. E nós precisamos pensar, e já vem sendo pensado, no trabalho com autores da violência, porque ninguém nasce agressor, torna-se. Ninguém nasce vítima de violência, torna-se. É essa cultura que cria a violência, que faz tanto o homem como a mulher entrar nesse ciclo que a gente chama de violência. Acho que o que você está colocando, Marina, isso deve ser algo relacionado a práticas restaurativas e... Também, várias formas. Quando a gente fala, é a questão de saúde pública, para o homem que usa substâncias psicoativas, o trabalho com homens, enfim, eu acho que hoje é muito importante que o Ministério Público, que os juízes, promotores, que a rede, se junte para pensar essas saídas, porque elas existem, mas tudo depende desse diálogo da sociedade, do poder público, como hoje a Prefeitura de Paranavaí tem feito, o Conselho Municipal e a rede têm recebido todo o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social. Isso, para nós, não tem preço. Isso é fundamental, porque os caminhos estão aí. Os caminhos são encontrados coletivamente. Um problema tão complexo não tem uma solução simples. A gente, enquanto rede, procura trabalhar também, não pensando nesses casos da mulher que retornou. A gente ganha força naqueles casos que conseguiram vencer, sair do ciclo, né? Hoje ela desfila pela areia, com total desprezo pelos machos de plantão. Ela está bem diferente, ama ser independente. Mariana foi para o mar. Quando a gente fala de cultura de violência, a questão é tão séria, né? A doutora Marcia estava falando que ela tem descriando, mais as crianças e, através das crianças, acaba descobrindo alguns casos. Mas você também consegue identificar nas crianças, de que elas já, os meninos principalmente, de que eles já podem se tornar agressores num futuro muito próximo. E, às vezes, essa mulher, ela não vai sofrer agressão só do marido dela, ela vai sofrer agressão do filho dela. É muito comum meninos, no caso, que vivem ali a violência doméstica, praticarem contra as irmãs, contra a mãe, quando eles já atingem uma idade um pouquinho, 12, 13, 14 anos, né? Então, é assim, muitas das vezes, essa violência se repete, né? Porque é o que ele vê, né? Sim. É, a própria criança que viu o pai violentar a mãe se tornou agressor no futuro. Eu visitei a delegacia, conversando com a doutora Fernanda, eu fui lá pra gente falar de violência contra mulheres. Mas nós tínhamos uma assistência social do Ministério Público e elas estavam falando sobre os casos de violência contra crianças e adolescentes. Então, não dá pra falar de violência doméstica sem falar da violência doméstica e intrafamiliar. Ela é uma violência que atinge toda a família e atinge toda a sociedade, não é? Os índices lá são muito grandes, não é, doutora Fernanda? Quando se fala em violência contra a mulher, as pessoas relacionadas à lei Maria da Penha só pensam um cônjuge, um companheiro, mas não, né? Nós temos os casos de pais que agridem as filhas, avós, e em caso de criança, uma violência que se manifesta com maior frequência é violência sexual, né? Que é abrangida, por exemplo, a lei Maria da Penha, essa criança tem direitos e medidas de proteção a seu favor, então, são números elevados. No ano passado, nós atingimos mais de 50 casos aqui em Paranavaí de estupro de vulnerável, então, é uma violência que ocorre na família. Então, as crianças e adolescentes, por vezes, são vítimas diretas e indiretamente desse tipo de violência. Aqui em Paranavaí, eu não sei se existe, mas eu já vi em outras cidades que existem trabalhos em estabelecimentos comerciais, barzinhos, lanchonetes, que eles deixam alguns cartazes pregados, né? Se você estiver sendo vítima de violência, faça um sinal, assim, pra gente identificar, peça um drink, peça ajuda e tal. Existe uma intenção de se elaborar um trabalho dessa maneira aqui em Paranavaí? Não sei se exatamente em bar, lanchonete, mas alguma coisa assim nesse sentido? O Paranavaí tem um tempo, talvez, relativamente curto de pensar a questão da violência, né? A rede mesmo, ela vem se formalizando a partir de 2017. Mas existe, sim, essa intenção e não só. Hoje, nós já temos um trabalho também preventivo nas escolas, que é fundamental. Hoje, o Nucro Maria da Penha, juntamente com o NEDIG, que é de atenção à criança e adolescente, vem desenvolvendo um trabalho de prevenção em diferentes escolas. Hoje mesmo, neste horário, eles estão em uma instituição falando com crianças e adolescentes. Porque a prevenção é muito importante, porque aqui nós estamos falando de violência contra a mulher e pensando a violência instalada, não é? A violência que já aconteceu. Mas é muito importante pensar a violência antes de acontecer. Por isso que a gente fala da questão da cultura, de trabalhar com líderes religiosos, de trabalhar com a comunidade, de trabalhar com a cultura. Hoje, o teatro, nós tivemos o último concurso da ALAP, da Academia de Letras de Paranavaí, que o tema foi violência contra a mulher. Nós tivemos crônicas, nós tivemos poesias, todas relacionadas. Então, assim, é importante que a sociedade se envolva. Como foi importante para nós, naquele momento, de ver o concurso da ALAP. O Brasil inteiro concorre ao concurso da Academia de Artes e Letras de Paranavaí e o tema, o último, foi violência contra mulheres. Então, assim, são as forças se agregando. Hoje, como a cultura pode fazer? Como o teatro é importante? Como a educação é importante? Alguns anos atrás, teve, acho que foi matéria da redação do Enem, né? Então, assim, é um momento em que o jovem tem que parar e pensar, né? Sobre isso. E isso é muito importante. O adolescente, né? O jovem ali que está se preparando. E como se sabe que esse é um tema atual, então é uma coisa que tem que já começar a pensar. Então, eu acho que, ainda que seja visando uma redação, é importante. Tem casos extremos aqui em Paranavaí de a mulher ter que ser retirada da casa dela para ser protegida, que eu acho uma injustiça, né? Que ela tem que ser retirada da casa dela porque o cara está agredindo ela. Tem, tem vários, né, doutora? É, só para alertar que nesses casos, não necessariamente, talvez, no primeiro momento, ela saia para proteger a sua vida, a integridade física, mas a Lei Marida Penha garante ela medidas protetivas no sentido de afastar o autor da violência do lar, né? Então, o juiz pode deferir o pedido da vítima no sentido de afastar que ele saia do lar até que essa situação seja resolvida, entre aspas. Daí surge o trabalho do Numapo, no sentido de ingressar com ações judiciais de divórcio, de alimentos. E também, nesses casos emergenciais que surgem na delegacia, nós acionamos com frequência o CREAS, porque essas mulheres estão ali na eminência e sofreram algum tipo de agressão. E aí que surge o trabalho do CREAS no sentido de evitar, né? Nós ofertamos um bocal de segurança para ela, né? Numa situação de emergência, né? Ou encaminhamos ela para uma passagem, para algum familiar que possa acolher ela. Fazemos esse contato com esses familiares, onde a gente vai deixar essa mulher. Ou então encaminhamos ela para um hotel, concedemos passagens, né? Então a gente vai pensando em formas. Inclusive a Patrulha Maria da Penha, quando há necessidade de que essa mulher, nesse primeiro momento de refúgio, né? Que precise de um ato emergencial, a Patrulha Maria da Penha, ela acompanha essa mulher para fazer a retirada dos pertences, né? Ou a guarda municipal, dependendo do horário. Então, assim, ela tem esse aparato. Se ela chegar no CREAS, às 5h25 da tarde, a doutora Fernanda encaminhar, a gente vai atender, a gente vai buscar uma solução. E a gente busca, e já aconteceu várias vezes, né? Semana passada, inclusive, nós tivemos que acionar a polícia para uma situação de uma mulher que o autor da violência estava na casa dela, com facas e tudo. Então foi... São várias situações. Acontece que na sexta-feira a gente já está preparado. Já sabe que é um horário... Ou após feriados, né? Que são dias, assim, que são mais extremos, que vai chegando no final de semana, às vezes perto de pagamento, né? No final da tarde, alia com os outros fatores de bebida, de álcool, né? O álcool, a drogadição. Qual que é o caminho que a mulher vítima de violência tem que percorrer para pedir ajuda? Por onde ela começa? Para quem ela recorre primeiro? Onde ela vai parar? Tem um único caminho. E por isso que a gente diz, às vezes, o caminho é 190. Nós vamos... Nós temos agora um flyer que nós vamos distribuir. E final de semana, sofreu uma violência, está ali sofrendo, inclusive outra pessoa pode fazer essa denúncia. O vizinho pode chamar. Liga o 190. Mas no dia a dia, quando ela precisa dessa ajuda, ela precisa buscá-la, ela pode conversar, inclusive, com a vizinha, que vai ajudar e levá-la até o CREAS, levá-la até o NUMAP, levá-la até a secretaria, talvez. Enfim, existem várias portas de entradas formais e as não formais, porque ela pode conversar com a pessoa do seu ciclo de confiança também. E ela pode ligar nesses números também de atendimento, nessas centrais, aqui, o 180, o 181. Ela pode ir ao posto de saúde, ao UBS, ela pode relatar no CREAS, ela pode relatar, inclusive, na escola do filho, falar para uma professora, centro de educação infantil, vir aqui na secretaria de assistência social, pode ir diretamente ao CREAS, pode ir direto na delegacia da mulher. O importante é falar com alguém. O importante é ela falar com alguém. E é possível que nem sempre, é possível, que nem sempre todos os órgãos estejam preparados para acolher essa denúncia. É possível. Então, por isso, a importância do envolvimento da educação, já está, já temos eventos, parceiros com a educação, a saúde, que é muito presente. É importante que todas as áreas, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, de Saúde, coordenação saúde da mulher, nós já fizemos mais de uma capacitação para as agentes de saúde, porque são as agentes de saúde que vão lá no cotidiano. Ficam, elas ficam fazendo visita, elas conhecem, às vezes elas são da própria comunidade, então sabem a realidade, então elas conseguem identificar, às vezes ganham a confiança dessa mulher e a mulher fala para elas e a gente consegue encaminhar para o serviço de referência também. Porque é algo tão complexo que a saúde sozinha não consegue resolver, a assistência social sozinha não consegue resolver, então a gente se une, cada um tenta resolver dentro da sua capacidade para ajudar a se fortalecer, a se empoderar e a sair desse ciclo de violência. E digamos assim, que hoje nós podemos ter muito dinheiro para resolver, muitos recursos para resolver a questão da mulher, a situação da violência e não conseguir implantar a política pública que de fato tenha condições de enfrentar essa situação. Mas a partir do momento que a gente cria uma cultura de enfrentamento coletiva, nós vamos buscar saídas conjuntas. Hoje, por exemplo, nós não temos talvez um recurso próprio só para a política para mulheres. No entanto, nós contamos com o apoio da assistência social, da saúde, da educação. É claro que no momento oportuno a gente pode ter uma área, quem sabe um órgão responsável pela questão de política para a mulher. Mas no momento, todas as áreas envolvidas é muito importante. Música 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 E eu queria ouvir também boas histórias, né, gente? Deve ter histórias que terminam com finais felizes, né? Vocês conhecem casos... Vamos falar de coisa legal, né? Vamos falar de coisa boa, né? Inspiradoras, além de buscar ajuda, né? Se espelhar em casos que, através da busca por ajuda, do apoio, acabou tendo finais felizes, né? Então, eu acho que eu quero contar um caso que foi feito em parceria com o CREAS, porque eu estive lá fazendo uma roda de conversa com as mulheres e conheci uma mulher nessa roda de conversa que chorava muito, porque ela havia sofrido violência e filho e filha também. E, posteriormente, essa mulher já vinha sendo atendida pelo CREAS, mas passou a ter o atendimento jurídico do Núcleo Maria da Penha, o atendimento psicológico individual também. E eu recebi um convite há cerca de duas semanas que eu fiquei muito feliz, porque ela nos convidou para conhecer a loja e conhecer a grife dela. Então, isso, a gente vê que ela se fortaleceu, que o contexto hoje é outro e que ela conseguiu se desvencilhar do autor da violência e começar uma nova vida. Então, é isso. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, de você, Mariana. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o nosso trabalho enquanto membro do Conselho de Direito das Mulheres, membro da Rede de Proteção. Para nós, é muito importante levar a informação, tentar passar segurança para as mulheres que estão em ciclo de violência. e eu queria dizer que as unidades básicas de saúde, nossos agentes comunitários de saúde, enfermeiros, médicos, a própria UPA, a gente está preparado para receber essas mulheres vítimas de violência e acolhê-las. Acolhê-las da melhor forma. Obrigado, Jéssica. Muito obrigada por esse espaço. Também como representante da assistência social lotada no CRES, gostaria de agradecer e de falar que podem procurar os CRES, o Centro de Referência Especializado. Nós temos em Paranavaí, pode procurar diretamente o CRES, na Rua Manuel Ribas, número 135, atrás da FATES, pertinho da Sanepá. E também pode procurar o Centro da Juventude, pode vir diretamente aqui na Secretaria da Assistência Social, aqui na Praça Brasil, pode procurar o Conselho da Mulher, que nós vamos atender e acolher essa mulher da melhor forma e dar os subsídios que ela precisa. Obrigado, doutora Fernanda. Inicialmente, eu parabenizo pela iniciativa de organização desse podcast, que é uma forma de divulgação e vem junto com essa questão de prevenção que a gente tanto fala. E a Delegacia da Mulher está à disposição, caso alguma mulher, algum conhecido, um parente, alguma vizinha que se depare com uma situação de violência, que bate a Delegacia, registre o boletim de ocorrência e também nós temos os canais de denúncia anônima, sobretudo o canal 180. Obrigado, Maria Inês. Muito obrigada, Américo, por se envolver e ajudar a divulgar o trabalho que a rede de atendimento e enfrentamento à violência vem desenvolvendo em Paranavaí. Nós continuamos à disposição sempre, incluindo a Universidade Estadual do Paraná, que eu sou professora lá no campus Paranavaí. Então, se precisar de nós, conta sempre com a gente. Muito obrigada pelo que a Prefeitura de Paranavaí vem fazendo através das secretarias, porque isso importa muito e só acresce e só agrega ao trabalho nosso. Obrigado, doutora Márcia. Obrigada pelo convite. Eu acho que eu ficaria aqui a tarde inteira falando desse tema. Muito bom. E o Ministério Público está à disposição no fórum. Eu, especificamente, trabalho na quinta promotoria, mas meus colegas, com certeza, estão de portas abertas da mesma forma. E eu só queria dizer para você, que é vítima, procure ajuda e para você que tem alguém, uma amiga, uma parente, ofereça ajuda. Ofereça seu ombro, sua mão, sua ajuda. Obrigada. Então é isso. Você, mulher, que se identificou com algumas dessas histórias, saiba que existe saída. Procure apoio, busque ajuda. E não se esqueça de compartilhar esse podcast. Leve essa informação para mais e mais pessoas. Até lá. Sou fera, sou bicho, sou anjo e sou mulher, sou minha mãe e minha filha, minha irmã, minha menina, mas sou minha, só minha, e não de quem quiser, sou Deus, tua Deusa, meu amor.